Vou pra boate do Scooby, vou pra boate do Scooby, vou pra boate do Scooby Macaco é só lazer, fica em Vila Isabel Vou pra boate do Scooby e termino no motel Tem um montão de novinha, de barriguinha de fora Se ela quer putaria, é só entrar no Corolla No estilo dono da rua, botando cordão de ouro As novinha do Macaco, que sabe fazer gostoso Só bebendo Red Bull, pra não perder o costume E se tu dá uma moral, a mina logo se ilude No bolso nota de cem, na mão se encontra o uísque Se ela quer dar um rolé, senta na minha twist O nosso maior perigo, é somente a fiel Mas se for só um contato, liga pro meu Nextel Liga pro meu Nextel Vou pra boate do Scooby, vou pra boate do Scooby Macaco é só lazer, fica em Vila Isabel Vou pra boate do Scooby e termino no motel Tem um montão de novinha, de barriguinha de fora Se ela quer putaria, é só entrar no Corolla No estilo dono da rua, botando cordão de ouro As novinha do Macaco, que sabe fazer gostoso Só bebendo Red Bull, pra não perder o costume E se tu dá uma moral, a mina logo se ilude No bolso nota de cem, na mão se encontra o uísque Se ela quer dar um rolé, senta na minha twist O nosso maior perigo, é somente a fiel Mas se for só um contato, liga pro meu Nextel Liga pro meu Nextel Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Legenda por Sônia Ruberti